Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Bruno Malloy. Vocês sabem que recentemente eu publiquei na minha página no Facebook e partilhei nos grupos da comunidade de Agão Z1 uma resposta que a Daybreak me deu perante umas questões que eu coloquei em causa, porque eu havia deixado de jogar o jogo pelo motivo de... O jogo está com os bugs muito ridículos, que todo mundo já os conhece. Por exemplo, vou citar um deles que me irritava muito, era você estar com a mira em cima do player atirando e os tiros não estarem registrando. Coisa que eles falam que vão arrumar já nos últimos patch sempre. Para resolver essa questão, a Daybreak me fez umas perguntas e eu andei respondendo sobre as especificações do meu computador, essas coisas e tal. Eles falaram que o seu computador usa as configurações gráficas do jogo do Storm TV, eles citaram o mesmo Storm TV. Eu peguei, eu peguei e fui lá ver no canal dele a última o Zero Pitchons que ele fez. Ele não disponibilizou para download o Zero Pitchons, mas porém ele tem um vídeo onde ele ensina a configuração gráfica que ele tem no computador dele. Então eu vou mostrar, eu vou entrar em jogo agora, eu vou mostrar para vocês. Eu basicamente copiei as configurações gráficas dele, são as que estão nessa o Zero Pitchons que eu disponibilizei para vocês. Mas eu vou mostrar em game para vocês também. E outra coisa que eles me passaram também é para adicionar na Zero Pitchons que não tem, que eu já vou falar para vocês também. Mas qualidade gráfica. Eu uso a resolução do meu monitor, 1920x1080. 0% Fielder, 67%. Render Quality, 100%. Render Distance, no caso é 500%. Estava 1000% porque as vezes eu estou andando de carro no mapa aberto e eu coloco 1000%. Por vezes 1500% é conforme. Ambiente Oclus, Off. Vsync, Off. Flora Quality, Medium. Light Quality, Low. Model Quality, Height. Shadow Quality, Low. Destroy Quality, Ultra. Tree Quality, Medium. E Interior Light, Off. São as configurações que eu uso. Igual a Daybreak pediu para mim ver o Stormont vir ensinando e fazendo. Ok? Saí aqui agora do jogo. Aí eu peguei, fiz... Essa é o Zero Pictures. No caso, eu alterei... A... Window Edge for Screen. Porque uma vez que eu estou... O meu PC Streaming deu problema. Eu estou streamando e jogando com o mesmo PC. Isso ajuda muito, principalmente para quem faz live. Aqui está a qualidade gráfica, mas não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é que a Daybreak pediu para que eu usasse no general o Mouser... Mouserown Input 1 e adicionasse em Controls o Mouserown Input igual a 0. Você vem aqui em Controls. Vocês podem ver que está aqui Mouser Input igual a 0. E no... No general, está o Mouserown Input igual a 1. Essas duas alterações, geralmente aqui já está padrão. Que isso altera-se lá dentro do próprio jogo. Mas esse aqui, o general, não se tem. Isso é uma das primeiras coisas que eles pediram para mim testar. Colocar a qualidade gráfica do Storm TV. E fazer essas alterações. A minha sensibilidade de mouse... Ah, outra coisa que eles falaram que é importante eu citar aqui também. Eles tocaram no assunto de DPI. Eu coloquei aqui. Eles falaram que convém no H111 usar 800 de DPI. Com a sensibilidade em jogo de 22. É um pouco rápido. Mas, porém, mudar o ADS para 12. Que é quando a gente faz o scope. Quando a gente aperta o botão direito. Para fazer a mira e fica mais lento. Se vocês verem aqui. O meu está assim. Onde é que está? Perdão. Está aqui. Mouse Sensitive 22. 22. 30. No carro. O ADS. Aqui o mouse Q12. Tá? E eles falaram que... Além de adicionar... Essa opção aqui no... No... No general. Essa opção... Mouse Smoking 0. Eles falaram para mim não adicionar nada mais no... No 0 Pitchons. Porque isso faz com que bugue o jogo. Isso faz com que realmente a 12 não registra o tiro. E essas coisas assim. É... Que ele fala que muita gente reclama. Mas muita gente adiciona tudo. E mais um pouco no 0 Pitchons também. Voltando a falar aqui dos DPIs. Sim. Eles falaram que no H1Z1 convém usar 800 de DPI. Acessibilidade de jogo 22. Acessibilidade do ADS em jogo 12. Tá? Eu testei. Funcionou. Fica legal. Não atrapalha muito. É até mais fácil você lutear. E você ter um tempo de resposta mais rápido. Com acessibilidade de 22 com 800 DPI. Eu usava 407. Vê lá a diferença que ficou. A única coisa que mudou. Que na hora que eu faço o scope. Que saiu de 400. De 7 para 12. Tá bem pessoal? Aí você... É questão de hábito. Eu fiz meia dúzia de partidas. E senti uma diferença do caramba. E os tiros estão registrando. Nessas partidas que eu fiz. Que eu testei. Todos os tiros registraram. É... E outra coisa que eles pediram para mim fazer. Eu vou mostrar para vocês. Na biblioteca da Steam. Vocês vão clicar com o botão direito. Em cima do H111 King of the Kill. Vou em propriedades. E aqui em definições de arranque. Eles pediram que eu adicionasse esse código. Eles fizeram esse código especial para o meu computador. Tá? Agora. Eu não sei... É... O... 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 A... Na íntegra. Qual a configuração do seu... O seu... O seu computador. Então o que que acontece? Poxa. Ele sempre vai para o final. Caramba. Pá. Ele sempre vai parar no final. Eu não sei... O ctrl C. Eu não sei na íntegra. Eu vou botar como comentário aqui nesse post. Você para ler o comentário. Você precisa estar inscrito no meu site. Você precisa criar conta no meu site. Ahm... E vou... Eu vou deixar aqui como comentário. Lembrando que... Essas configurações. Frequência. 144. É... Cpu-cont 8. Porque eu tenho um core i7. Se você quiser saber... É... Quantos... É... 90K. Vai aqui no site da Intel. Aí vai estar aqui. É... Número off de cores. 4. Número off threads. 8. Então. Eu aqui. Coloquei 8. Coloquei não. Foram eles que colocaram para mim. Max. Máximo memória. Eu coloquei. Eu tenho 16 GB. Mas eu coloquei 8.192. Porque eu preciso dos outros 8 GB. Para poder renderizar a live para vocês. Ahm... O threads. Eu tenho... Apesar de eu ter... Eles aqui fizeram uma alteração. Eu não sei porque que eles fizeram isso. Que o certo era estar aqui 4. E aqui 8. Mas eles botaram o 0. E colocaram o 8 aqui. E eles falaram que funciona melhor assim. Max. Máximo falo. 4.096. É... Eu não sei o que que quer dizer esse valor. Se você que está assistindo aí já mexeu com isso. Você pode deixar seu comentário aí no post. Ou no vídeo aqui no vídeo do YouTube. Ou aqui no próprio site. Eu também vou disponibilizar esse código. Na descrição do vídeo aqui do YouTube. Também pessoal. Eu vou deixar o link para esse post aqui. Para esse documento meu aqui também. Aqui na descrição do vídeo do YouTube. Do qual muitos de vocês já consultaram. Ahm... E o que que acontece. Façam isso. Experimentem jogar. Lembre-se. Se qualquer dúvida que vocês tiverem. Se não funcionou. Ou algo assim do gênero. Desinstale o jogo. Pode desinstalar o jogo. Vão lá na pasta da Steam. Elimine. Definitivamente a pasta do jogo. Volta a instalar o jogo do 0. Entre no jogo. Configure a qualidade gráfica. Desse jeito que eu mostrei. Depois de configurar a qualidade gráfica. Vem no meu site. Vem no meu canal. Dita exclamação. User Opinions. Pegue o link. Que vai dar nesse post. Você copia aqui a minha user. Usa. Lembrando. Se você tem um monitor. Que não é 1920x1080. Alteria aqui. Resolução do monitor. Tá bem? Para a resolução do seu monitor. Se você gosta de usar uma resolução mais baixa. Use a vontade. Lembrando que ele está no modo Window Edge Full Screen. Tá bem? Comentem. Dúvidas. Perguntem aí na descrição do vídeo do YouTube. Se você gostou. Mete o like. Se você gostou do canal. Subscreva o canal. Eu vou estar fazendo outros vídeos desse. Eu vou estar fazendo mais perguntas aí. Com a The Break. Eu vou estar entrando em muitas questões. Inclusive eles falaram que vai vir um update. Que vai melhorar muito nesse sentido o jogo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos aguardar. Vamos ficar na ansiedade aí. Que isso aconteça. E chama aqui a nós. Lembrando. Cria o seu perfil aqui no site. Tá? Eu vou mostrar o meu perfil aqui para vocês. Eu estou blogando aqui no site. Esse site é uma comunidade que eu fiz. Tá muito engraçado. Tá bem? E espero que vocês gostem. Tá? Vocês podem ter. Por exemplo. Vou mostrar aqui o perfil do SDS. Vou contar 100% pronto. Ele ainda não mudou a imagem de fundo. Ele ainda não fez menção nenhuma. Só criou a conta agora. Enquanto eu estou falando com vocês. E você pode ter o seu perfil assim também atualizado. Com o seu canal da Twitch. Com o seu canal do YouTube aqui. Feito o anúncio. Por exemplo. Temos aqui o Rubem que atualizou agora o perfil dele. Que estava sem foto. Agora já está com foto. Ele está atualizando o perfil dele agora nesse exato momento. Entendeu pessoal? Então chama que é nós. Estamos juntos. É... A imagem... Eu espero que tenha ajudado vocês muito mesmo. Espero que isso venha ajudar a todos nós. Eu vou fazer uma live agora de H111. Eu durante esse mês eu não ia jogar H111. Mas decidi por vontade própria. Após ter falado e ter experimentado em offline. Que realmente funcionam esses códigos. E... Espero ter ajudado vocês. Está bem pessoal? Chama que é nós. Estamos juntos. Subscreva o canal. Eu espero de vocês aí. Chama que é nós. Tchau.